A velha que não chora, que desculpe, eu sempre escolhei Não chora, a velha que não chora, que bota a sua cabeça no meu ombro E esse vamo velho, ô Marcião, o negócio é tu vir aqui pra percussão, meu filho Porque agora nós vamos bater lata junto com essa galera Sabadeira, rapaz! Chama! Eu vou lá que eu vou no tronco, eu sou bato no imenso e balaco, bato que eu já vou no banheiro A velha que a vacina espalha pela sala e a cordeira já embala, todo mundo nunca foi Porque contando batalha, porque nós falamos pra dançada, o meu trabalho se a pena não manter Daí, moçada, dali, tudo, dali, fácil, não, você bater lá, eu tô na brincadeira Daí, moçada, dali, tudo, dali, fácil, não, você bater lá Também tô na brincadeira, vamo bater lata, vamo bater lata Vamo bater lata, vamo bater lata, vamo bater lata Música 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 Música